Agri-News TV, um estúdio da Agri-News, direto do Ciaves, do Salão Internacional de Agricultura. Eu recebo aqui nos estúdios da Agri-News, Sidney Mioto, diretor de negócios monogástrico e aditivos da Vacinar. Vacinar, dá pra dizer casa nova, Mioto? É, uma casa nova já há dois anos, já adaptada à cultura Vacinar, mas sou uma casa nova. Obrigado pelo convite, pra gente conversar um pouquinho, mas são dois anos já e com bastante projeto, bastante mudanças, iniciativas e muito feliz com esse novo projeto. A Vacinar era uma empresa que a gente tinha percepção, e isso ficava muito claro, que era o cliente no centro do negócio, sempre, esse olhar pelo cliente. E aí, muda? O que muda? O que acrescenta? O que soma o novo diretor de homogástricos da Vacinar? Eu acho que é uma somatória. Assim, como você disse, a Vacinar, ela, na verdade, é a maior empresa de nutrição animal do Brasil, com capital 100% brasileiro. Então, isso nos dá uma agilidade muito grande na tomada de decisões, uma oportunidade de ter um olhar mais próximo do cliente. Então, acho que você comentou muito bem, a Vacinar, ela muda no sentido de reforçar o posicionamento, que é um posicionamento de 43 anos, com foco muito grande nas necessidades dos clientes, essa agilidade e personalização. Talvez a personalização seja um fator, uma marca muito registrada no DNA da Vacinar. É personalizar tanto produtos, soluções, equipe, de acordo com as necessidades de cada área, de cada região e de cada cliente. Acho que é um pouquinho isso que a gente vem tentando reforçar. E a gente tem percebido, eu tenho visto na mídia também, a Vacinar investindo. É uma empresa que parece otimista com o mercado, mas com investimentos robustos e um faturamento robusto. Fala-se de uma casa de um bilhão de faturamento. É uma empresa jovem e investidora. É uma empresa de, como eu te disse, 43 anos, 100% capital nacional. Realmente, nós vemos investido muito nessa marca de faturamento de um bilhão por ano de reais. É uma marca importante para nós. A Vacinar hoje conta com sete plantas no Brasil, em todas as regiões do Brasil, o que nos ajuda muito a estar próximo do cliente, ganhando eficiência e agilidade. E agora anunciamos para este ano o início da construção da nossa oitava fábrica, no estado de Goiás, com foco principalmente no atendimento da área de ruminantes. Mas é mais uma demonstração do otimismo da empresa, o agronegócio brasileiro, do otimismo com o posicionamento da empresa no mercado e colocando mais investimentos ainda nessa área de estrutura fabril. Além de todos os investimentos que nós vamos conversar um pouquinho e que nós temos feito em equipe e soluções. Então, falando disso assim, a gente não fala assim, não é mudança. Porque é mudança quando a gente troca de rumo. Ele é um evoluir, ele é um acrescentar. E dentro dessa tua missão, junto com a vacinar, o que tem sido implementado? O que está sendo planejado aí de curto e médio prazo? Você falou do investimento na fábrica para ruminantes em Goiás, está perto da produção? Exatamente. Eu acho que como você comentou, é uma empresa de muito sucesso. São 43 anos de muito sucesso que vem se adaptando de fase em fase do mercado. Então, sempre se ajustando e evoluindo. Foi a palavra muito que você usou, que nós temos usado muito. A gente tem usado muito o que trouxe o sucesso da vacinar até hoje, certamente, ou talvez, não seja o que vai levar para frente. Por isso, a necessidade de evoluir. Eu acho que é uma humildade muito grande de considerar que a gente precisa estar sempre evoluindo, sempre caminhando. Então, eu acho que o que nós temos feito, o que eu também tenho aí a missão de agregar. Primeiro, a gente reforçar a equipe. Eu acho que nós temos feito, nesses últimos dois anos que eu estou nesse projeto, a gente realmente buscando, atraindo e trazendo profissionais do mercado, profissionais que conhecem o mercado e que aceitaram fazer parte desse projeto. Fazer parte desse projeto, dessa evolução e dessa transformação. Então, começamos pela área de avicultura, estamos passando pela área de aditivos também e agora iniciamos esse trabalho também na área de suínos. Então, eu acho que para nós é um privilégio e também uma honra muito grande conseguir que esses profissionais se ajustem e entrem no nosso projeto. Junto com isso, o que nós temos feito? Com esses profissionais e também sempre ouvindo os clientes, a gente vai adaptando o nosso pacote de soluções para as necessidades atuais do mercado, tanto em produto quanto em serviço. Então, eu diria para você que é uma evolução natural e do DNA da vacinar de sempre evoluindo e buscando mais atender os clientes. Com equipe, produtos e soluções e estrutura fabril para poder estar mais próximo dos clientes e atender melhor os nossos parceiros. Eu tinha uma percepção muito de que a vacinar tinha uma equipe grande a campo e que ela era uma equipe muito amigável, que eram pessoas sempre muito proativas, elas estavam quase mescladas com o cliente final. Está no propósito isso? É uma, como eu disse, é uma cultura vacinar. Uma cultura, isso é cultura. O Nelson, que é o nosso presidente, ele traz isso muito, né? E eu acho que por ser uma empresa 100% nacional também, um processo decisório na empresa muito ágil, essa forma de estar muito próximo. Isso vem do DNA do nosso presidente, vem da cultura do nosso presidente, do Nelson Lopes, de estar muito próximo. Você falou muito bem, a gente busca uma equipe que realmente entenda as dores do cliente e esteja junto com ele para ajudar a solucioná-lo. Então, a gente tem uma equipe aí de mais de quase 200 pessoas e de parceiros, representantes comerciais distribuídos no Brasil inteiro. E eu tenho uma equipe muito pulverizada e muito próximo do cliente, né? Que a gente precisa estar lá para ouvir o que é as necessidades dele, o que é as demandas deles. Porque só assim a gente acredita fielmente que a gente vai conseguir seguir crescendo, né? Então, temos projetos de crescimento grandes para os próximos anos, mas sem uma equipe que possa estar próximo de cliente e a parceria dos clientes, isso não seria viável, né? Então, é mais ou menos isso. A gente está falando muito de monogástrico aqui, né? Pensando muito em um universo muito monogástrico, mas eu vejo a vacinária em camarão, muito forte, claro, em gado de leite, né? Fora aves e suínos, assim. Eu tenho a responsabilidade de aves, suínos e aditivos e nós temos o nosso colega de ruminantes, que é o Amaury. O Amaury tem também a missão, temos crescido bastante em ruminantes, né? Há uns dois anos atrás, construímos uma fábrica em Araguaína, né? Que está próximo do setor de pecuária de corte, principalmente. Agora com essa fábrica nova de Goianira. O Centro-Oeste está lá. O Centro-Oeste é o nosso foco em ruminantes. E no Sul, ou em Minas Gerais também, um foco bastante grande em gado de leite, que é o que você falou. A gente tem parceiros aí nas cooperativas muito fortes, com uma equipe extremamente estruturada, principalmente no Sul, Minas Gerais também, para a gente poder crescer nesse segmento de leite. Então, eu acho que essa multiespécie da vacinar, né? Multiespécie da vacinar ajuda muito a gente manter também uma empresa saudável em termos de faturamento, em termos de lucratividade, para poder gerar caixa, para poder crescer. Então, eu acho que isso tem sido muito produtivo. A gente está vivendo um momento agora, ainda uma percepção pessoal sua. A gente tem vivido um momento agora, né? Onde tem um preço de commodities, né? Atrativo, tem um dólar meio alto, bem alto, bem alto, né? Que impacta em aditivos, talvez alguma coisa para Minas, enfim. Mas é um bom momento, né? Porque eu tenho visto, assim, isso, né? Você está me falando que a vacinar está investindo. Então, existe um otimismo do mercado, em ver o mercado brasileiro hoje? É, o mercado brasileiro, o agronegócio brasileiro, é um dos grandes alavancadores ou que vai realmente alimentar o mundo. Então, eu acho que tanto passando pelas diferentes áreas, os negócios dos nossos clientes, eles oscilam, né? Porque você tem momentos que a oferta é maior e a demanda é menor, então você acaba oscilando. Mas nesse momento, nós estamos vivendo, nos últimos anos, um momento muito otimista em vários segmentos, praticamente todos, né? Você vê o mercado de frango de corte hoje muito bem, né? Apesar de ter passado um ano difícil o ano passado, mas esse ano muito bem, focado muito em exportação. Então, com o dólar mais alto, acaba ajudando. O mercado de suínos, uma boa recuperação esse ano, né? Com preços mais melhorando a rentabilidade para que a gente possa ser sustentável. O mercado de poedeira muito forte, né? O consumo de ovos também indo muito bem, né? O Brasil consumia pouco, até um tempo atrás. A gente via o México comendo mais de um ovo por dia, né? E a gente não estava fazendo a nossa lição de comer o menos um por dia, né? É, o Brasil, nos últimos 10, 15 anos, quase que dobrou o consumo per capita. O consumo muito bom, né? Ainda estamos longe de um país que nem o México, né? Que está bem acima do que nós consumimos. Mas acho que temos um grande espaço de aumento de consumo interno e de exportação no ovo, que ainda é pequeno, né? Diferente do frango de corte e até dos suínos, que vem crescendo muito, né? Então, assim, acho que nós vemos isso como um momento muito positivo e eu acho que é aquela velha história, né? Nós temos que ajudar o produtor a fazer o trabalho da porteira para dentro. O produtor tem que cada vez ser mais eficiente, né? Cada vez mais aumentar a rentabilidade, diminuir custo, para que a gente possa realmente olhar para o futuro e ter um negócio mais sustentável. Além de que olhar muito também, produzir mais com menos recursos, né? Cada vez a gente tem que produzir mais com menos. Impactar menos, né? Impactar menos, porque isso é uma exigência forte do mercado, né? Do mercado consumidor, vem demandando isso. A pegada de carbono, que parecia algo assim tão utópico, hoje ela já está na rastreabilidade, né? Quanto de pegada de carbono o teu produto deixa até chegar na minha propriedade? Então, isso hoje já é uma realidade. É, eu acho que esses outros indicadores que a gente chama, né? Da área mais sustentável, eles vêm quase que no mesmo patamar de importância dos indicadores zootécnicos, né? Ah, tem que ter uma boa conversão, tem que ter um bom ganho de peso, mas você também tem que usar menos recursos, você tem que ter uma pegada de carbono menor. Então, interessante como isso vem se equilibrando, né? Vem se equilibrando. E nós da Vacinar estamos muito, olhando muito com isso. Uma linha de aditivos que nós viemos construindo nesses dois anos aí que a gente começou esse projeto, nós viemos construindo uma linha de aditivo muito focada nisso. Que é uma linha de aditivo focada em, por exemplo, aditivos que fazem com que se use menos recursos, produzir mais com menos recursos. Aditivos que você substitui o uso de antibióticos, ou seja, você está numa produção mais saudável, segundo o consumidor, né? Então, assim, eu acho que essa linha de aditivos que nós viemos construindo hoje já temos um portfólio realmente muito robusto. Agregamos mais pessoas à equipe agora para ajudar nesse desenvolvimento. E é uma área que nós temos apostando muito para o futuro, né? Devemos fazer investimentos ainda maiores esse ano em novos produtos. Futuramente também em estrutura fabril para a área de aditivos. É uma área que a gente acredita muito que está muito em linha com essa área de a gente ser mais sustentável e garantir que a gente consiga ser um... Ajudar os produtores e os nossos clientes a serem mais sustentáveis a longo prazo, né? É porque você tem, assim, uma nutrição de precisão hoje... Eu não tenho como não trabalhar com precisão. Aí, junto com isso, eu tenho que reduzir minha pegada. Então, são desafios complexos e que exigem uma gama, né? Eu tenho que estar trabalhando e a empresa caminhando. Porque a nutrição de precisão é exatamente isso. A nutrição de precisão é de fazer uma nutrição que o animal consuma e aproveite ao máximo o que ele está consumindo. Escrete menos, né? Escrete menos. E aí, você tem tanto uma nutrição de precisão para você conhecer muito bem os ingredientes que você está usando, para que possa fazer uma formulação o mais ajustada possível e não desperdice ingredientes. E, ao mesmo lado, por outro lado, os aditivos que façam ainda você aproveitar melhor... Competibilidade. Exatamente. E aí, você tem mais produção com menos recursos. E essa é a grande pegada da, vamos dizer assim, da sustentabilidade. É você produzir mais com menos. Essa é a grande indicadora aí que está todo mundo hoje no mundo olhando, né? E se a gente... Só para terminar. E se a gente não conseguir ser eficiente nisso, a gente perde competitividade no mundo porque o mundo cada vez mais... E o consumidor nacional também, né? Cada vez mais olha isso, né? Cada vez busca mais consumir alimentos que agridam menos o ambiente, que é tão importante para o nosso futuro, né? Esse comportamento de consumidor, né? Mas você acha que... Eu acho que esse gap está cada dia menor. Porque antes eu tinha assim... Ah, e o consumidor europeu não quer algo. E esse gap, eu acho que a comunicação, as mídias... Enfim, as mídias sociais fizeram isso muito. Que foi nivelar um pouco dessa... A gente aprendeu a ler rótulo, né? E aí, lendo rótulo, isso volta para o varejo, do varejo para o fornecedor. É, você veja, por exemplo, um exemplo é o próprio consumo de ovos que nós estávamos falando agora. Cresce muito rapidamente o consumo de ovos de categorias que nós chamamos de especiais, né? São os Cade Free. Ômega 3. Os Cade Free. Que são livros de gaiolas. Os ômega 3, o selênio, tudo isso são... Enriquecidos, eles chamam. Enriquecidos, exatamente. Então, isso é impressionante como você vê o consumo. E aí, você está em linha com o que você falou. Não é só o europeu que faz isso. As pessoas, em geral, elas tendem a buscar alimentos que sejam mais saudáveis no conceito delas, né? E é isso que a gente tem que fazer. Então, eu acho que a vacinar está muito em linha com isso, né? Está muito em linha. Essa linha... Nós temos essa linha nossa de aditivos que nós chamamos dentro de um guarda-chuva chamado Bio Mais, né? Que é uma linha que vem realmente nesse desafio. A gente, toda vez que nós temos processo de desenvolvimento de produtos, a gente olha muito desenvolvimento, com qual objetivo vem esse aditivo? Ele é um melhorador de desempenho ou ele é realmente um melhorador da sustentabilidade, né? E eu acho que tem as duas vertentes e a gente tem tido muito sucesso nisso. E esse mercado hoje é muito pulverizado e diversificado. Então, vai ter um produto, vai ter um cliente que quer isso e outro que quer outra coisa. Se você conseguir fazer isso um tailor-made, não feito sob medida, é perfeito. Essa é uma coisa que nós temos olhado muito. Eu acho que o tailor-made, como eu te falei, a vacinar tem essa característica de personalizar muito, né? Eu acho que ajuda muito. Porque, claro, cada cliente, às vezes, tem um nicho de mercado diferente. E eu acho que é isso que nós temos que olhar. Porque o cliente, é importante que ele atenda aquele nicho de mercado da melhor forma possível. O outro cliente tem um outro nicho de mercado e os produtos não são os mesmos, né? Nem o que ele vende e nem o que ele compra, nem o que ele precisa. Eu vendo na mercearia, né? Classe A, B, e que exige um produto orgânico. E aí, eu tenho isso para oferecer. Eu acho que essa é uma grande... Essa diversificação, né? E essa rapidez da tomada de decisão que a vacinar tem, por ser um modelo nacional, é muito... Isso é muito interessante, quer dizer, o nosso próprio uso aí, a questão do desenvolvimento da linha de aditivos, né? Nós, em dois anos, estamos aí uma linha já robusta e graças a esse processo de decisão muito rápido. O processo de decisão de investimento em pesquisa, o processo de decisão em investimento em marketing, o processo de decisão de lançamento de produtos, né? E acho que é isso que ajuda muito a gente a conseguir estar mais próximo do cliente também e atendê-lo. A gente está dentro do Ciaves, né? Uma feira que a gente percebe que hoje é muito grande, com muita gente visitando. Uma bela oportunidade para mostrar esse portfólio da vacinar? Eu acho que o Ciaves, sem dúvida nenhuma, ele se consagrou já, não é? É como a principal feira da América Latina, obviamente, né? E para nós não tem... Américas já, né? As Américas, exatamente. Não temos como não estar presentes. Então, assim, é o momento de a gente mostrar o que nós estamos fazendo. Então, nós aí, principalmente, estamos reforçando o nosso posicionamento com três linhas de produtos, né? Nós temos uma linha de produtos que é a linha QualiFeed, que são rações especiais para as fases iniciais dos animais, seja de aves, seja de suínos, né? Onde a gente busca, realmente, através de três principais características, ou seja, qualidade dos ingredientes, aditivos e também qualidade do processo fabril, garantir que essas primeiras semanas de vida dos animais, eles têm uma performance melhor e se preparem melhor para produzir melhor depois. Que define a vida da ave, né? Sem dúvida, né? Tanto a ave quanto o suíno. O leitão também é muito importante nisso. Então, a linha QualiFeed, nós estamos aí reforçando o nosso posicionamento. A linha QualiFeed é uma desse mercado, desse nicho de mercado das pré-iniciais. Eu acho que hoje a vacinar ocupa um espaço de destaque nisso, né? A segunda linha é a linha de Biomais, que eu comentei com você. É uma linha que, nos últimos dois anos, nós vimos desenvolver. Dali esse último ano, se consagrou muito, né? Um portfólio bastante amplo. Eu tomo com três lançamentos importantes agora, esse último mês, que são um probiótico, o Simbiomais, que é uma tributirina, que é o But3, e também uma colina herbal agora, uma colina herbal, que é o ColimPro. Então, são os três produtos últimos dessa lista, mas que nós estamos apresentando o portfólio inteiro. E, por último, ou não menos importante, nós reformulamos todo o nosso pacote de soluções na área de suínos. Então, nós temos um novo pacote de soluções com base na linha Eleva, que é uma linha, realmente, que vai desde a creche até crescimento, terminação, reprodução. Realmente, que é uma linha que nós desenvolvemos nos últimos dois anos, com bastante pesquisa. E estamos aí, lançamos há dois meses atrás. Então, a Ciaves é o momento de a gente, realmente, mostrar isso, né? E reforçar o nosso posicionamento embarcado em busca do tudo que nós falamos, né? Essa tecnologia embarcada, eu vejo hoje assim, as genéticas evoluíram muito, né? E as genéticas demandaram muito também, né? Da nutrição, do manejo, da sanidade, da biosseguridade. Mas essa régua está alta, né? Hoje, você tem níveis de resultados que, há 10 anos, pareciam inatingíveis, né? Esse desafiador para a nutrição e para a linha de aditivo, né? Eu acho que a nutrição, ela tem esse desafio de acompanhar e de expor o potencial genético que existe nos animais. Se você olhar o frango de corte, hoje, o crescimento, o número de ovos que uma galinha poedeira hoje coloca, né? Chega a 400, 500 ovos que você pode tirar de uma galinha. O nível também de prolificidade dos suínos, né? As fêmeas suínas. Então, se a nutrição não estiver acompanhando isso, não existe nutriente suficiente para expor o potencial. Então, é uma área que a gente precisa estar constantemente fazendo pesquisa, constantemente revisando a nossa linha de soluções, vamos dizer assim, para que a gente possa conseguir, que os produtores consigam retirar ao máximo daqueles animais pelo qual a genética trabalhou tanto para colocar no campo, né? Muito obrigada, obrigada pela nossa conversa, né? Por contar para a gente, compartilhar com a gente toda essa visão de mercado que a vacinar tem. Obrigada, Cid. Muito obrigado também pelo convite. Só colocando por final, o que se pode esperar para vacinar nos próximos anos é realmente seguir esse caminho de estar próximo do cliente, né? A gente, tanto em fábricas, quanto em soluções, quanto em produto, e a gente buscar se adaptar cada vez mais, sempre evoluindo para as necessidades. Porque o cliente, as demandas que existiam há 10, 15 anos atrás, hoje são completamente diferentes. E as empresas que não evoluem, elas não conseguem ter sustentabilidade. Então, conte com a vacinar aí para os próximos anos também, para a gente seguir crescendo junto. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, obrigada. Eu conversei com o Cidene Mioto, diretor de monogástricos e aditivos da Vacinar. Uma conversa muito boa, muito aberta, né? Falando de números, de futuro, de visão de futuro, muito obrigada. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, falando direto do Ciaves, aqui do estúdio da Agri News TV. A gente volta já já.